Cuida, cuida, meus parceiros Tô na cefinha do mogô aqui Eita, mogô, bravo Cuida Toma com a PR aí, ó Rapima, deixei ela em casa Cuida, cuida Rapima é mais pesada pra nós subir aqui Subir aqui nos pés de pau Cuida Abatei um mogô ali, ó Eles tão demorando em passeio Beleza Abatei um Apatei uma na frente Eu filmei aí pra vocês Cuida, cuida Dá uma olhadinha aí No abate Depois eu vou fazer o vídeo E buscar ele, beleza Leu Olha, eu tamo junto Cuida, cuida Cuida Frito Cuida, meus parceiros Descendo aqui, ó Tá A cefinha tá meio fraca Os bichos são bravos demais, ó Descendo aqui, ó Botei a carabina aqui na Na capa Descendo aí, ó Como é que desce pra não danificar, né? Pra não arranhar, hein? Olha lá, ó Desceu bem Agora pode soltar a corda Cuida A cefinha A cefinha aí embaixo Cuida Descer pra nós ir pegar o mocozão Pra mostrar pra vocês Aperta Cuida, cuida Meus parceiros Descendo aqui, ó Nós tava lá de cima, ó Cuida que não é fácil, não, viu? A cefinha tá lá E agora nós vamos Juntar as coisas aqui, né? Nós ir pegar o mocozão Ele tá pra cular, ó Eu atirei nele de lá, ó Aquela parte de lá Cuida, né? Volta já Volta já Pegando o mocozão pra vocês aí Meus parceiros Vamos pegar lá o mocozão Ó, meus parceiros Tá pra vocês verem daqui, ó Ó, meus parceiros Olha a perna dele lá, meus parceiros, ó Tá deitado lá em cima A perna dele aí, ó Cuida Beleza? Vou subir aqui Seguro, eu vou mostrar pra vocês, beleza? Cuida Nosso parceiro A ceba tá lá embaixo A carabina ficou lá, ó Subindo aqui pra pegar o mocozão Olha, meus parceiros É uns Quase uns 30 metros, hein? O que ele tá vendo aqui, ó Olha aqui, meus parceiros, ó Tem muita coisa vermelha nele aí Olha aí, ó Beleza? Eita, mocozão Eita, mocozão Ué, meus parceiros também Cuida Ó, cozão é bonita, né? Cuida, cuida Vou que nós volta aí de novo É alta aqui pra descer, viu, é? Vou jogar lá embaixo Cuida, cuida Cuida, cuida Cuida, meu parceiro Olha o resultado da servinha aí, meus parceiros Uma PR 900 aí, ó Consegui Apanhar essa lunita aí, meus parceiros Cuida Aperta Aperta Aí tu É, os disparos Com chumbinho Rifle pro max A PR também, meus parceiros Com Destrói É a mesma coisa, viu? Olha o disparo aí Beleza? Já vocês, meus parceiros Que Se puderem, entendeu? Caçar mocozão Se puderem atirar assim É melhor, viu? Pra não ferir o animal Entendeu? Entendeu? O animal não ser ferido Desse jeito aí Se inscreve no canal Tamo junto Deus abençoe aí A servinha tá boa, meus parceiros Mas parece que eles estão comendo Na noite, ó E tem bicho brabo Agora já são Meio dia Eu vim bem cedo, sabe? Acho que a patata Eles estão Comendo mais, né? Tô soltando as goiabinhas Pra Dar um cheiro a mais, né? Olha Cuida, cuida Valeu Tamo junto Deus abençoe aí Se inscreve no canal Próxima caça daí Com a Bima Beleza? Tô com a Bima também em casa Cuida, cuida 13, 36 Cuida Valeu Tamo junto Tô com a Bima também em casa E aí E aí Obrigado.